E aí pessoal, World App Zero na área, beleza galera? Seguinte, trazendo o quinto vídeo do campeonato Team World App vs Team CPT América. E aí temos o Zack Terror representando o Team CPT e o Kid Bengala representando o Team Ordap. O mapa foi um mapa conversão, um mapa puta difícil pra X1, entendeu? Mas os moleques desenrolaram bem. Bom, eu não vou ficar dando spoiler como foi. E se você quiser ver a partida completa, narrada por mim pelo CPT através do Razer, Corre lá no canal do CPT, tá aparecendo aqui na tela agora pra você se inscrever. E também o link ficará na descrição. Corre lá, mas não deixa de conferir o meu, não deixa de fortalecer aqui com joia, entendeu? Com inscreva-se, com compartilhamento, com favorito, entendeu? Divulga aí para os amigos e tamo junto. Eu conto aí com o apoio de vocês para que mais campeonatos ocorram. Não, mas é isso galera. Valeu, falou, eu fui! Piu! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.